Olá, Virginia, falando aqui de Miami, e hoje eu vou conversar com a Sandra Mina, do Banco do Brasil Américas, que está aqui comigo. Oi, Sandra, tudo bem? Olá, Virginia, tudo bem? Tudo, na sua casa, né? Como eu? De casa, nós adaptando nessa nova realidade, né? Onde todos estão em casa, mas trabalhando. Que nem eu, eu também trabalhando. Sandra, vamos falar um pouquinho o que o Banco do Brasil pode oferecer agora para os clientes, em termos de financiamento, como funciona, o que precisa? Claro, claro. O Banco do Brasil Américas continua aberto, a gente funciona normalmente trabalhando com os clientes que estão chegando, os clientes que são clientes já do banco, continuamos com financiamento a toda força, né? Muita gente financiando compras de casa e também refinanciando imóveis que eles já possuem, né? Que, por acaso, às vezes compraram um financiamento com uma taxa mais alta, ou então compraram à vista e estão querendo tirar um dinheiro para poder comprar e investir realmente no mercado imobiliário, né? Então, a gente tem trabalhado bastante e o banco aqui, firme e forte, fazendo financiamentos para estrangeiros, né? E com uma taxa agora imbatível. E quanto que está a taxa? Por volta de quanto? Então, a gente está em torno hoje de 4% para alguns dos nossos programas, que é o de taxa fixa por 3 anos e 5 anos, né? Então, a gente está na faixa de 4 e a gente tem um programa agora que é 15 anos fixos, que o cliente vai gostar muito, que é em torno dos 5%. Então, isso é uma novidade, a gente também tem o programa de interest only, onde o cliente só paga os juros, né? Durante a prestação. Então, assim, a gente tem uns programas bem legais disponíveis que facilitam a vida do nosso cliente. E outra pergunta, às vezes a pessoa tem uma ideia errada, achando que quando compra um imóvel financiado por 15 anos, tem que ficar com esse imóvel por 15 anos. Você pode explicar como que funciona? Ah, tá, claro. Ele não precisa ficar com o imóvel por 15 anos, ele pode vender a hora que ele quiser, o imóvel é dele, né? O banco só tem ali, é o financiamento, logicamente, e ele vendendo esse imóvel antes do tempo, a dívida se quita e automaticamente ele sai só com o lucro da venda, né? E não tem que ficar com ele por 15 anos. Ele pode quitar antes também, ele pode ficar com o imóvel 15 anos se quiser, e quitar em 5, e quitar em 4, isso não tem problema nenhum. Sim. E a documentação para o refinanciamento é simples? Como que funciona? É bem simples, a gente está financiando agora, nesse momento, né? Em torno de 50% dos valores dos imóveis, e a documentação é simples, é uma carta do contador, é um imposto de renda, passaporte, visto e estratos bancários. Ah, que bom, porque isso é uma boa oportunidade também para a pessoa pegar um dinheiro e às vezes reinvestir em outra propriedade, né? Esses são vários que a gente está tendo, viu, Virginia? Muita gente, não sei se você tem clientes dessa forma também, né? Que já compraram com você à vista, e fazerem um cash out nesse imóvel para poder investir, já que o mercado está bom, né? Tem propriedades boas disponíveis, já investir aqui para ter uma renda em dólares aqui nos Estados Unidos também, né? É, dólar é sempre seguro, né? E como eu coloquei no início do vídeo, o mercado imobiliário não está parado, como você sabe, mas tem gente que pensa que está, então está tendo várias vendas, valores altos também, e a gente acredita que quando terminar essa quarentena e que todo mundo voltar a trabalhar, vai ter bastante movimento, né? No mercado de imóveis, nos Estados Unidos inteiros, não estou nem falando só de Miami, né? Então é bom a gente estar preparado, ter todas as informações e ficar pronto, né? Para quando tem uma oportunidade, não perder. Exatamente, exatamente. E tentar fazer, se já está interessado em comprar mesmo, tentar fazer uma pré-qualificação, né? Para ver se qualifica, se consegue financiamento facilmente, a gente faz isso me dando os dois anos de imposto de renda, eu consigo fazer isso bem rápido. E aí, em torno de 24 a 48 horas, ele está ciente se ele pode ou não conseguir um financiamento. É, isso é muito importante. Antes de olhar qualquer imóvel, a gente conversar com o banco, ter uma aprovação, porque aí você tem o valor até quanto você pode comprar, que você sabe que você tem um financiamento garantido e para não ter decepção depois na hora de querer fazer uma oferta e não ter a aprovação do banco. Então, isso facilita bastante. E a Sandra ajuda muito, fala português e é muito querida entre todos os clientes. Então, eu te agradeço, Sandra, pela dica. Obrigada. Nada, prazer, Virgininha. E a gente vai se falando. Assim que tiver mais alguma novidade do Banco do Brasil, vamos divulgar. Maravilha, só me chamar. Tá bom, bom fim de semana, Sandra. Pra você também. Tchau, tchau. Tchau.